Hoje nós vamos falar com o advogado do agro, o Juliano Kellio. Hoje o Juliano fala, e para o produtor, ele tem que saber a diferença entre hipoteca e a alienação fiduciária. Você pensa que é uma coisa só? Não. Se você não presta atenção, você acaba prejudicado. Então vamos ao espaço do Juliano Kellio, advogado do agro no ar, Davi. Produtor Rural, é super importante que você saiba a diferença entre hipoteca e alienação fiduciária. Olá, amigo produtor rural, grande João Batista. O meu nome é Juliano Kellio e eu sou o advogado do agro. Olha só, produtor rural, na hora que você vai pegar o financiamento para a sua atividade lá no banco, é comum o gerente falar que você tem que prestar garantia. E aí você vai lá e entrega a sua propriedade, assina o papel e dá o bem em garantia. Mas você sabe que garantia exigida pelo banco tem diferença? Isso acontece entre a hipoteca e a alienação fiduciária, por exemplo. Na hipoteca, a sua fazenda continua sendo propriedade sua. Apenas há uma anotação lá no cartório, na matrícula do imóvel, dizendo para todo mundo que queira saber que aquela fazenda foi dada em garantia a uma dívida com o banco. Mas, na alienação fiduciária, a coisa é diferente. Nela, a sua fazenda fica como propriedade do banco. E você fica apenas com a posse da fazenda, tendo o direito de pegar a propriedade de volta quando você pagar a dívida. Olha só que perigo, não é verdade? Me conta aí. Gostou do conteúdo? Se interessou pelo assunto? Entre em contato com a gente. E Alice, ao advogado do agro. Vamos juntos colher os melhores resultados. Um forte abraço! E aí E aí Obrigado.